Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, 15 de junho e o Ponta Verde Notícias já está no ar. Confira os destaques de hoje. Cinco meses depois, família de italiano morto na praia do francês ainda espera por justiça. Todo tempo a gente se pergunta por quê? O porquê? Porque assim, meu marido foi morto por pessoas que a gente não sabia nem o nome das pessoas. Não é que existia uma desavença, uma confusão, nada. Não, nunca existiu. Mulher é morta dentro de casa em Rio Largo e marido é o principal suspeito. Ele está solto, está foragido, não temos nenhuma notícia do paradeiro dele. Estamos indignados porque a gente jamais pensaríamos que poderia acontecer essa barbaridade que ele fez com ela. E saiba o que fazer quando uma criança engole algum objeto. A gente sabe que as causas de engasgo conseguem aí pelo menos atingir quase 40% dos acidentes domésticos levando a óbito. E aí, inclusive, principalmente por engasgo de objetos, alimentos, moedas. Uma situação que muitas vezes deixa os pais desesperados. Às vezes eles até sabem o que fazer, mas o homem nacional atua e eles não conseguem atuar. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. A Justiça de Alagoas já marcou a audiência de instrução sobre o caso do empresário Fábio Campagnola, assassinado em janeiro desse ano na Praia do Francês. Além da saudade, a família também teve que aprender a conviver com as dificuldades de gerir a sorveteria deixada pelo italiano. Passados cinco meses entre dor e saudade, a família de Fábio Campagnola tem dado continuidade à sorveteria antes administrada pelo italiano. Mas, segundo a viúva, não tem sido tão fácil assim. Sem ele, é tudo muito difícil e com um peso maior do que o que a gente esperava. Fábio Campagnola foi morto a tiros pelo policial reformado José Pereira, após discussão pela instalação de um carrinho de churros na frente da sorveteria da vítima. Pereira permanece preso. Ele teve o pedido de liberdade negado pela Justiça, após a defesa alegar que o acusado sofre de graves problemas de saúde. A advogada, que representa a família de Fábio, comentou a decisão. Procuramos uma opinião técnica de um perito médico especialista nessa patologia que foram apresentados os exames, no qual ele nos passou um relatório específico, detalhado, de todos os exames, constatando que a doença no grau inicial que está não é uma doença grave. É uma doença que necessita, sim, de uma avaliação periódica a cada seis meses, mas que não causa nenhuma limitação. Então, nada impede que ele responda o processo preso. O filho do italiano teme pela segurança da família caso o acusado seja solto. Nós ficamos muitas vezes cismados, com medo que essa pessoa possa, de qualquer jeito, encontrar uma saída e aparecer aqui, de repente. A Justiça marcou para o dia 4 de julho a audiência de instrução para colher depoimentos de testemunhas. Esta é a última etapa antes do julgamento, que ainda não tem data definida. A família de Fábio Campagnola acredita que justiça será feita. Todo tempo a gente se pergunta por quê? O porquê? Porque, assim, meu marido foi morto por pessoas que a gente não sabia nem o nome das pessoas. Não é que existia uma desavença, uma confusão, nada. Não, nunca existiu. Foi no dia que a pessoa teve a ideia de fazer aquela coisa, de botar um carrinho de churros aqui na porta. E coisa assim, de uma hora, duas horas, resolver tudo na base de ir lá e tirar a vida de uma pessoa. Infelizmente, mais um caso de feminicídio foi registrado em Alagoas. Uma mulher de 47 anos foi morta dentro de casa, na cidade de Rio Largo. Segundo a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima, que está desaparecido desde a data do crime, na semana passada. A parente que pediu para não ser identificada ainda está muito abalada com a morte de Sandra Ricardo dos Santos, de 57 anos, assassinada dentro de casa, em Rio Largo. Sandra tinha seis filhos, netos e bisnetos. E, segundo a família, era uma mulher divertida e feliz. O principal suspeito de ter cometido o crime é o companheiro de Sandra, um homem de 41 anos. Ele está solto, está foragido, não temos nenhuma notícia do paradeiro dele. Estamos indignados, porque a gente jamais pensaríamos que poderia acontecer essa barbaridade que ele fez com ela. Testemunhas disseram ter visto Sandra e o companheiro de 41 anos na casa de uma vizinha, conversando, se divertindo e ingerindo álcool. Ainda segundo testemunhas, o companheiro de Sandra costumava ameaçar a vítima. E as discussões eram frequentes entre o casal. Ela sempre evitava da gente descobrir, né, para evitar confusão entre famílias. Mas ela nunca disse para a gente o que acontecia antes de casar. Segundo o delegado Igor Diego, que está à frente do caso, Sandra morreu em decorrência de uma pancada que recebeu na parte de trás da cabeça. E o principal suspeito é o seu companheiro, que fugiu do local, deixando tudo para trás. O único objeto que ele teria levado foi o objeto que teria sido usado no crime. Infelizmente, é mais uma mulher que se foi vítima de homens covardes, né, infelizmente. Porque não respeitam a nossa decisão. Não respeitam. E a gente só quer justiça. Justiça é o que a gente quer e pede de coração que se verem ele. Denuncie que não pode ficar assim. Não pode. Que absurdo. A Vigilância Sanitária interditou um hotel localizado no centro de Maceió por apresentar péssimas condições de higiene, móveis danificados e diversas outras irregularidades que traziam risco à saúde dos clientes. O proprietário foi autuado e vai responder a processo administrativo, que pode render multa de até 19 mil reais. O estabelecimento tem 90 dias para se adequar. Denúncias podem ser feitas à Vigilância Sanitária da Capital pelos telefones 829-8752-2000 ou pelo 3312-5495. A criança de dois anos que estava internada no Hospital Geral do Estado por ter engolido uma moeda, não resistiu e acabou morrendo ontem à noite. Esse caso acende um alerta sobre o perigo das crianças engolirem objetos. Marcelo Moreno traz orientações importantes sobre como agir em situações como essa, que envolvam crianças pequenas. Pois é, Estela, infelizmente tivemos a confirmação da morte da criança de dois anos, identificada como Jackson Moisés Chagas. O menino acabou engolindo uma moeda na última segunda-feira em União dos Palmares. Foi transferido para Maceió, onde ficou internado na UTI pediátrica do HGE, mas infelizmente não resistiu às complicações desse acidente doméstico registrado na casa onde ele morava, juntamente com outros três irmãos e também a mãe dele. E é sobre esse alerta que nós vamos agora mostrar os primeiros socorros em caso de engasgo, ou então de crianças que engolem objetos pequenos. Eu estou aqui com o chefe de treinamento do SAMU Alagoas, o Jordiran Soares, que vai nos explicar exatamente os procedimentos. Doutor Jordiran, no caso de bebês que engolem pequenos objetos, como proceder? Perfeito. A gente sabe que as causas de engasgo conseguem pelo menos atingir quase 40% dos acidentes domésticos levando a óbito, inclusive por engasgo de objetos, alimentos, moedas, uma situação que muitas vezes deixa os pais desesperados. Às vezes eles até sabem o que fazer, mas o emocional atua e eles não conseguem atuar. De maneira geral, ao ter uma criança que estava fazendo alguma alimentação, quer seja líquida ou sólida, estava amamentando, tomando alguma coisa na chuquinha, ou mesmo brincando com pequenas peças de brinquedos, ela do nada começou a ter uma dificuldade respiratória, começou a ter uma respiração alterada, ficou roxinha. Provavelmente, essa criança deve estar diante de um provável engasgo. Nessa situação, os pais devem atuar da seguinte maneira. Considerando que é uma criança de colo, como essa aqui, 7 meses, 9 meses, a gente vai pegar essa criança e colocá-la de bruço. Segura aqui o queixinho com essa mão, coloca sobre o antebraço e deixa ela levemente inclinada. Ao fazer isso, já facilita a retirada do objeto. Com essa região do calcanhar da mão, eu vou dar 5 golpinhos aqui entre as pás da criança, no sentido de expelir o corpo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Se a criança não chorar, eu vou fazer uma manobra de sanduíche. Vou inverter a criança realmente, ponto o braço, levemente inclinado, e vou agora com esses dois dedinhos, fazer 5 compressões no meio do peito. Aqui, no ossinho do meio do peito. 1, 2, 3, 4, 5. Se a criança chorar, provavelmente ela desengasgou, basta colocar ela em uma posição de conforto ou segurança até a chegada do socorro. Mas é importante que, antes de tudo, alguém já chame o SAMU, enquanto a pessoa está fazendo essas manobras. O médico do SAMU também orienta sobre o que fazer para socorrer as crianças mais velhas ou adultos vítimas de engasgo. Vamos ver. Doutor Jordina, existe também um outro procedimento, nos casos de crianças maiores ou também de adultos. Também qual é o procedimento? Perfeito. Nesses casos, a gente vai utilizar uma técnica chamada de Heimlich. Mas o que eu vou mostrar é uma técnica muito simples. Pode ser utilizada para crianças maiores, acima de 3, 4 anos e até adultos. Vamos lá? Temos aqui o Pedrinho. O Pedrinho tem uma simulação, tem 8 a 9 anos e estava ali se alimentando com um bolinho de carne e se engasgou. Rapidamente, a gente deve se posicionar atrás da criança ou do adulto, tentando ficar na altura dessa criança. Eu vou abraçar a criança, encontrar o umbigo da criança e dois dedinhos acima, procurando a boca do estômago, eu vou fechar meu punho. Fechei o punho. Com a outra mão, eu vou abraçar a minha mão que está em punho e fazer movimentos para dentro e para cima, para trás e para cima, como se fosse um guarda-chuva. Uma, duas, três, quatro, cinco. De maneira geral, essas manobras são suficientes para eliminar o corpo estranho, a moeda, o brinquedo ou o pedaço de alimento. Doutor, então muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações valiosas que podem salvar, com certeza, a vida de crianças, bebês, crianças e também pessoas adultas. E, importante, 192 é o número do Samuel Lagoas em casos de emergência como engasgos ou então crianças que engolem objetos pequenos. A gente volta ao estúdio, Estela. Obrigada, Marcelo. A indicação do advogado Cristiano Zaninha, o STF, continua repercutindo no Congresso Nacional. O relator da análise, o vice-presidente do Senado, veneziano Vital, deu parecer favorável ao nome do advogado na CCJ no próximo dia 21. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado e relator da indicação do advogado Cristiano Zaninha para o Supremo Tribunal Federal, deu seu parecer favorável à aprovação do nome do advogado. A sabatina está prevista para acontecer no próximo dia 21 e Cristiano Zaninha tem se reunido com diversas bancadas justamente para garantir que ele seja aprovado. Ontem, ele teve uma reunião com integrantes do MDB no Senado que já declararam o seu apoio para a aprovação do nome de Zaninha. De acordo com informações de bastidores, o nome de Zaninha agora só precisa de oito votos para conseguir essa aprovação. E para isso, durante toda essa semana, ele vai se reunir com os integrantes do Senado Federal. A sabatina vai acontecer pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois o nome dele será colocado para análise do plenário do Salão Azul. O Senado ontem também aprovou um projeto importante, o que muda as regras do Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo é importante para arcar com despesas de serviços essenciais pelas prefeituras. De acordo com a nova regra, os municípios terão um período de até 10 anos para conseguir se adequar à distribuição feita pelo governo federal em relação a esse FPM. Essa aprovação é uma vitória principalmente para pequenos municípios que precisam desses recursos e com isso podem arcar com despesas relacionadas à saúde, educação e segurança pública. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Agora eu tenho uma dica para você. Veja esse recado da Nacional G3. Olha só, a vida não é só pagar boletos e a gente sabe disso. Mais importante que pagar é pagar um valor que caiba no seu bolso. Eu sei que as contas apertaram, o seu orçamento mensal está no vermelho e você não sabe mais o que fazer, não é mesmo? Fique calmo, a Nacional G3 sabe o que fazer para te ajudar. Agende um horário para atendimento presencial online gratuito e saiba como garantir desconto na quitação da sua dívida. Economize seu dinheiro. É garantido em contrato. Não precisa pagar nada à vista. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. 0800-888-3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou? O cartão estourou? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800-888-3211. O São João de Maceió terá ônibus grátis para cinco polos espalhados pela capital. Veja como vai funcionar. Serão disponibilizados 80 ônibus distribuídos em 24 linhas que exibirão a identificação São João de Maceió em seus letreiros. As áreas atendidas incluirão Graciliano Ramos, Jacintinho, Climabom, Fernão Velho, Jaraguá e Benedito Bentes. Ao longo do período festivo, está previsto que ocorram um total de 830 viagens, atendendo aproximadamente 265 mil usuários. A gratuidade para esses veículos estará em vigor a partir das seis da tarde, se estendendo até as quatro horas da manhã, seguindo a programação estabelecida pela equipe do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió e alinhada com o cronograma do evento. Os passageiros poderão entrar nos ônibus pelas portas do meio e traseira sem a necessidade de apresentar o cartão Vamo em qualquer modalidade. Para conferir as linhas e datas completas, basta acessar o site maceió.al.gov.br O nosso assunto agora são as fogueiras que marcam a tradição junina no Nordeste. Para fazer a poda e supressão de árvores e conseguir a lenha que será queimada, é preciso autorização do órgão competente. Marcelo Moreno conversou com o coordenador de arborização de Maceió sobre isso. Neste período de São João, é comum que as pessoas realizem podas em árvores para extrair material que servirão para as fogueiras tradicionais nesse período. Mas é preciso ficar alerta porque é preciso também observar as normas vigentes para as podas aqui em Maceió. Por isso, nós vamos entrar em detalhes com o Rosivan Mendes, coordenador de arborização urbana da Alurbe, sobre esse procedimento. Rosivan, o que a lei diz sobre o procedimento de podas de árvore? É preciso autorização prévia? Sim, é preciso uma autorização emitida pela Alurbe, tanto para poda ou supressão na área interna ou externa, que é a área pública. Se for constatado que o munícipe realizou alguma poda ou supressão sem autorização, o mesmo será autuado e, posterior, multado, poderá responder criminalmente também. Rosivan, e quais os prejuízos que uma poda feita de forma não técnica pode trazer a uma árvore, seja ela nativa, enfim, protegida? Quais são os prejuízos? Sim, o que mais ocorre é que as pessoas, ao realizar uma poda, ele realiza a retirada total da copa, que são os galhos. Isso vem prejudicar a árvore. A árvore pode desenvolver ou não. Essa poda é conhecida como mutilação. Não existe autorização para esse tipo de... Isso não é nem uma poda, é uma mutilação, que entra no agravante também da supressão. Para entrar em contato com a LURB para denúncias ou solicitação de poda, o WhatsApp é o 829-8802-4834. O Ponta Verde Notícias termina agora. Gratidão pela sua audiência mais uma vez. Tenha uma excelente noite e nos vemos novamente amanhã. Você continua bem informado aqui na TV Ponta Verde com o SBT Brasil, que já está começando. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri